Está chegando a primeira feira agropecuária Expo Agui, do município de Alvorada do Grugueia, Piauí, nos dias doze e treze de dezembro. Venha fazer parte desse evento cultural que vai enriquecer o agronegócio do nosso estado. Shows online com as bandas Forró Sacode, Franck Sabá, Ricardinho do Acordeon, Grupo Acordes, Del Forró de Pegada e Anderson Rodrigues. Transmissão ao vivo pelo canal do Youtube, Transmisshows, primeira feira agropecuária Expo Agui, do município de Alvorada do Grugueia, Piauí. Realização, Prefeitura Municipal de Alvorada do Grugueia, apoio, deputado Firmino Paulo, Secretaria de Estado de Agronegócio, SEAGRO e Governo do Estado do Piauí.